Dá pra fazer com bambu? Dá sim, Rafa! Essa daqui é em PVC, claro. Se você encontrar um bambu que possua o mesmo diâmetro interno, aqui, daqui de dentro, pra cá, pra cá, você pode fazer sim. Só cuidado para que as paredes não fiquem muito grossas, assim, acima de dois milímetros de espessura. Essa daqui, por exemplo, é em bambu taquara. Você pode perceber que ela é bem fininha, ó, se você comparar com essa daqui, ó, você vê essa daqui é bem mais leve do que essa daqui, que é menor. Em si maior, no oriente, eles chamam de mi maior. Essa daqui é em mi maior pra nós, porque ela começa da nota mi com todos os furos fechados. E essa daqui começa com a nota si, com todos os furos fechados. Mas considera-se sempre o quarto grau, abrindo os três furos pra dizer o nome da tonalidade, que no caso a gente chama de modo lídio da tonalidade. Depois eu explico isso também quando eu falo nos modos gregos. Inclusive, eu estou preparando um vídeo com essa flauta aqui, a flauta em mi maior, e vou fazer com todas as tonalidades a partir de dó maior. Essa daqui em dó maior é um pouquinho menor. Se você conseguir um bambu com a espessura mais grossa, como essa daqui, olha só a diferença de espessura, está vendo? Essa daqui tem uma espessura bem mais grossa, então geralmente esses bambus ou as tabocas, como eles chamam no Nordeste, elas proporcionam um timbre mais rico, mais brilhante, quando o tubo é mais grosso, ou quando o bambu também possui as paredes mais grossas. Então verifique isso, paredes mais grossas para tubos menores e paredes mais finas para tubos maiores. Ou você pode fazer em bambu. Tendo as mesmas medidas, você faz sim. Inclusive, a primeira que eu fiz foi em si maior soprano, e eu fiz um tutorial imediatamente para poder compartilhar a descoberta e a minha alegria. Foi a partir de uma flauta de bambu que eu fiz essa em si. Obrigado por perguntar, Rafa. Estou aqui à disposição para responder suas perguntas. E se você ainda não conhece o meu curso Como Fazer Flautas em PVC, visite a minha página www.instrumentosalternativos.com.br. Lá no alto você vai encontrar o meu contato. Pode falar diretamente comigo. Eu mesmo vou te atender e te dou todas as orientações e o passo a passo que você precisa para poder adquirir esse material e que vai com certeza ajudar você, principalmente se você aplicar esse conhecimento para outras crianças, outras pessoas que queiram também saber. Curta, comenta. É muito importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que nem sabem que existe essa possibilidade muito barata, muito simples e rápida de se fazer instrumentos. E é uma terapia maravilhosa que tem tirado muitas pessoas da depressão. Obrigado a você mais uma vez, Rafa, por ter perguntado.